Uma carne na verdade, tem o serrote e tem um compound. Tem serrote? Tenho. A gente precisava achar... Picareta. Picareta. Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Curte Supervideos. Bora para a continuação do vídeo lá, agora vai ser a parte do PVP e do hack. Bora para o vídeo, e no final a gente se fala. Esse carro está perto, olha lá, olha no meio. Está aqui, está aqui na cidade. Tem dois. Dá um tiro neles? Pode deixar, pode deixar. Um morreu, olha lá, eles bateram o carro e um morreu. É o bug que dá nesse mapa. Cadê ele? Cadê o carro? Ah, está no meio da cidade. Deixa eu descer. Estamos fora de TV, por enquanto. Ai, caralho. Fala, olha lá. Fala pra não perder o costume. Só pra voltar os tempos. Tem um cara ali na... Tem um... Tem um... Matei um... Matei um... Matei um motorista. Matei o outro agora. Matei um... Matei um... Matei um... Matei um... Matei um... Tem um cara na ponta do navio ali. Na ponta do navio? Não, na ponta do navio não. Na ponta do navio não. Ele estava com um arco na frente. A entrada do pio? Não, na final do pio ele estava. Na final do pio ele estava. Será que ele não está nadando ali? Não, não. Não. Só pra eu... Não sei se tinha alguma coisa aqui nesses caras que vão matar aí. Caralho, Pedro. Os caras tinham Apple. Não se fala que tinha munição lá, hein? Acabou com a TV. Saudade do navio daquela época. Aquele servo era demais. O cara podia estar muito agrando... Opa! Esse foi Timber, né? Não. O que foi isso então? Foi... Outfield? Outfield. Ah, está aqui na minha frente. Estou vendo. Quer matar? Onde está? Aqui na minha frente. Aqui na casa na frente. Eu só vou botar o Bifoad que eu peguei. Mata antes que ele entra na casa. Está de Coyote. Estou vendo. Entrou na casa. A cabecinha. Ah, pera aí. Vou botar a solução da vista pro lado. Nossa, o cara está falando comigo no que não fez. Olha esse cara, velho. Está dentro da casa. Espera aí. Matou? Não, está dentro da casa. Entrou dentro da casa. Entrou dentro da rua. Não, vou deixar. Qual a casa? Entrou dentro da mandaria, hein? Vou pegar minha doze e vou entrar lá. Vamos então. Vamos junto. Ai, cresceu de doze. Matei. Nossa, cresceu todo meu estilo para matar ele. Deu lag para mim, velho. Pia, pega essa daqui. Espera, já pego. Deixa eu tirar as balas de doze dele. Só pegar a rec. Amorou. Vamos embora daqui? Pegar essa calça para fazer um minuto. Ah, é a minha para strike, a Gambo grow está tudo indo. Carro. Pia, precisa responder ele rapidinho. Peraí, deixa eu matar esse cara do carro. A esquerda aqui, olha. Nossa, pia. Falei no avião do carro. Cara, que susto, maluco. Nossa, tem muito ruim estilo, velho. Quer desligar rapidinho para responder? Calma aí. Acertei. Nossa, caiu coisa aqui para fora. Matei. Pia, vou desligar aqui dentro da casa de 2010. Só tomar um ativo de 4 rapidão. Capiroto, capiroto. Ele está muito exposto. Atrás de você. Pia, tem bala sobrando de doze? Tem duas. Estou com uma só. Matei um carro ali, ó. Matei. Pardinho no carro, hein. Matei. Nossa, que tiro. Tem uma sobrando aí? Pega duas aí. Não, mas está com duas daí, né? Não, fica com duas. Com uma só não mato, cara. Não, estou com três agora. Vamos ver se cara tinha alguma arma. Não, está lá. Eu tenho duas ali, né. Tem remédio. Remédio e camiseta. Olha, o morro está de volta. Tem bandagem e cloth. Tá ligeiro que a gente está em um lugar muito ruim. Bora sair daqui então. Pia, estou com três bandagens. É uma? Eu tenho duas, Pia. Faz um... Um negócio. Não, bandagem não. Eu tenho três bandagens. Você tem três regs ou... Você quer ir na... Você que sabe, Pia. Você quer ir por onde? Quer ir por trás aqui? Ou quer ir pelo meio? Pela praia? Fala que por trás a gente fica muito baixo, né, cara. Então, isso eu acho. A gente tem que pegar o carro, Pia. E passar com tudo correndo ali e tentar chegar lá. Será, Pia? O que você acha? Porque cara, se a gente for de pé a gente vai tomar tiro. Certeza. Tem carro lá em cima da montanha da base militar. É, o cara é o... Cadê? O Gama... Acabou de falar. Ele acabou de falar. Ele falou? Falou. Bora só pegar o carro e tentar atravessar a cidade com o carro. Daí a gente mata o cara lá. O que você acha? Tá bom, você quer subir de carro lá? Não, porque subir lá... Subir não vai dar. A gente tem que parar longe, porque eu estou de timber. Eu acho que você não devia... Então, isso que eu estou falando. Então, vamos. Entra no carro, vai. Bora. Bora, Pia. Por onde que a gente vai? Vai reto, vai reto. Só pega reto e vai até a base militar pela montanha da esquerda. A gente fica na montanha da esquerda tirando da montanha. Que susto, maluco. Na base militar? É. Sobe pela esquerda, tá ligado? Dela. Por que? Não, não. Vai reto, vai reto. Vai reto e vira para a esquerda. É, porque se eu ficar andando reto eu vou tomar tiro. Não, sim. Sobe para a montanha da esquerda. Eles estão do outro lado e eu mato eles de timber desse lado, tá ligado? Você leva essa porra aqui. Eu tenho um cara aqui. Olha o cara aqui. Ai, eu estou dentro do carro. Matei. Conta aqui na merda. Vou subir lá tentar matar o cara lá em cima. Não, não. Eu vou morrer, morri. Mas não tinha remédio. De onde é que você tomou? Não, eu tomei para mais um. Morri de sangramento agora. Eu tomei outro tiro. De onde você tomou? Eu acho que é de trás. Não sei. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Mata morto, piá. Mata morto, piá. Acabei de matar morto. Acho que era meiapol. Tem um de meiapol ali? Estou chegando aí já, mais perto. Morri, está aqui na minha frente. Vou pegar um carro e vou para aí. Nossa, essa mira é muito perto, véi. Matei. Matei, mas o Timber foi mais pra frente. Onde que eles estavam? Aqui embaixo. Tava ali na ponte. Você viu um de Timber? Não, eu vi o tiro da frente. O Timber não foi da ponte não. Foi da frente, tá ligado? Estou andando aqui atrás. Vem pra cá pegar o loot. Eles vão nascer e pegar. Está muito escuro. Ah, Timber. Foi ele então. Beleza. Fala com essa munição. Ah, esse aqui. Nossa, aqui é no atleta. Como assim? Peguei o colete. Peguei o colete na mão. Pia, tenta pegar. Vou pegar as munições e os remédios. Homem de fumaça. Cama. Colocar a cama aqui. Tem carro vindo. Não posso levantar mais nada. Não posso levantar mais nada. O carro está parando aqui. Você que está tirando? Sou. Tem um zumbi. Tem um zumbi, cara. Tem um zumbi aqui na frente. Está vindo aqui. Só me apoiar os caras. Não estava preocupado. Se não, Pia. Ela tinha sucesso. Tem um carro aqui, Pia. Seja um zumbi, chato. Acertei o carro. Você que tirou? Foi, foi, foi. Acho que errei o cara. Vambora. Tem munição aí? Tem um pente aqui. Me dá uma munição. Só para botar na tira. Olha o carro vindo aqui. Está vindo aqui? Matei. Matei um. Não sei. Não sei. Mas, se não, eu não sei. Não sei. Picareta. Tem, um stick. Quer sair daqui? Quer ir para outra cidade? Acho que pode sair daqui já. Tem carro vindo aqui. Ah, tem carro vindo ali. Por onde? Está vendo? Matei um. Matei dois. Tem mais um da ambulância, acertei o da ambulância mas não matei, estou sem bala. Tô pegando um zumbi, olha o zumbi chegando. Olha o zumbi tomou o Noto 3. Bora sair daqui? Não pare esse carro, estou dando te expulso. Estou mexendo no celular. Estou expulando o atos, já está petanado. Estou difícil de arrumar os motores antes de dia. Tomara seu c**, está vendo cara de jarbas. Já desci do carro, tem um carro vindo aqui na frente. Não atropela, não bate frente. Estou rampando as paradas aqui. Eu buguei o carro. Não, não buguei. Eu saí, pera aí. Vamos de a pé. Vamos, vamos. Deixa esse carro aqui. Não foi onde a gente saiu. Na montanha. Perfeito. Essa aqui é a mugrota que falou que está aonde. Tem zumbi voando ali. Não falou. A outra você falou que tem gente lá na montanha. É, eu tinha visto, mas acho que foi esse cara que eu matei. Tem ambulância lá dentro do... Quanta ambulância? Tem cara lá dentro da cidade. Dá para a gente começar a chacinar daqui. Tem dois caras. Um indo para a farmácia e outro lá na casa cinza. Tem um cara na ambulância. Errei. Errei, velho. Só vi ter tiro passando. Errei. Errei. Não, não matei. Caralho. Deu na cabeça do cara. Deu na cabeça. Também não morreu. Matei. Quem que era? Atomic. Matei outro. Tem um carro aqui do lado. Não estou escutando. Aqui do nosso lado. O mesmo? Subi na montanha. Não. Aqui embaixo na fazenda. Ali o carro. A ambulância vai fechada atrás. Dá para tirar. A mata 3 já passou um tiro vermelho. Aham, então. Eu estava vendo só as bolinhas vermelhas passando. Acho que dois tiros na cabeça do cara também não morreu. Que viagem. Quer ir lá ver esse cara de a loot? Pia, estou com um loot aqui já. Eu não preciso mais do loot. Você precisa de município. Caralho. Toma no corpo. Caralho. 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 Pensei que era você. Matei. 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 Que susto. Estava muito igual a você. Não era eu. Eu achei que era você assustando. Não era não. Era Uzi. Nem percebi que era Uzi. Pensei que era você assustando. Caralho. Caralho. Que susto que eu tomei. Nossa. Eu dei um pulo aqui. Caralho. Caralho. Que susto que ele tem... Nossa, eu vou pegar a roupa dele. Eu te vejo o botão. Como é que é pelas costas? Eu te vejo o botão de trás. De trás assim? Nossa, eu tomei um susto porque eu vi vocês dois emparelhados, pensei que era você me atirando zoando e eu virei de novo pra frente. Isso que eu acertei dois tiros de meia point turn, quando eu mirei achei que era você, eu distingui porque o único lezado que vira 6x na 12 é você. Eu coloco pra poder mirar com o... Ah, minha mira 6x tá aqui cara, tava procurando pra colocar na Timberwolf. Nossa, eu dropei a mira 6x, tava pensando comigo. Isso aqui é a 12? Não, não, tenho aqui 4 balas. Eu atirei tudo errado. Você quer a mira 12? Não, não, pode ficar. Porque eu to usando mais a meia point turn do que a tira. Não, pode ficar. Um cara lá no meio da cidade, vou atirar, vou matar esse cara. Só pra largar a mão do seu otário. Ficar com uma machada na mão no meio da rua. Creeper Man, coitado desse Creeper. Die bitch. Mister Brawl. Vamos pra onde? Não sei. Vou responder aqui também. Quer deslogar? Quer deslogar? Demorou. Ai ai ai. O que é? A gente vai. Não sei. Vou aposentar no navio. Tem um cara descendo. Ai ai. Tem o Altif 4. Ah não, Altif 4. Na nossa frente parece. É o horror né. Ele tá falando ali. Ih, o que que deu aqui? Nossa, travou tudo. Olha o mano, parou de funcionar. Travou de volta. Travou de volta. Ai cara, esse cara não sabe jogar sem hack. Ele conectou, vai travar. Deixa eu ver se tá o bunker aqui. Nossa, tanto de bunker, velho. Nossa senhora, tanto de bunker. Deixa eu tirar um print aqui. É. Vou postar. Olha isso, maluco. O que que é isso, meu irmão? Tem muito bunker também. Corta pra mim, pessoal. Olha a câmera. Corta pra câmera 18. Olha quanto bunker que nasceu aqui. É um bunker pra caralho, meu irmão. Quanto bunker. Tô filmando. Por que você acha que eu tô fazendo essa coisa? Tem gente matando ainda. Os caras são foda, velho. Ai, caí no buraco. Quebrei minha perna. Filho da King. Vou entrar num bunker aqui, galera. Tô entrando. Tô entrando, Percival. Tô preso. Não tem como entrar nesse bunker não. Oh meu deus do céu, que bunker mais bonito. Nossa, Pia, tem muito bunker, Pia. Não, tá no mapa inteiro, Pia. Onde tá? Que cidade que tá? Eu tô na cidade do Pia. Tô olhando digital. Tô na cidade do navio. Tem bunker pra caralho. Eu olhei lá de cima da montanha, só tinha bunker, bunker, bunker. Corta pra mim. Vamos encerrar a gravação aqui, Percival. Eu vou lá pra ilha agora pra aproveitar essa ponte de bunker. Tô indo pra ilha, só que eu tô com a perna quebrada. Percival. Percival. Corta pra mim. Um garoto. Ih, fui pra dentro do bunker. Me fudi. Chega, Pia, vou digitar esse vídeo aqui que tá foda. Que nóis. Beleza, galera. Fechamos o vídeo por aqui. A gente tava achando que aquele cara que ficou xingando... Ficou xingando um tempão a gente que a gente era hack. Porque ele chegou tentando me matar. Vocês viram ali. Daí eu pensei que era o Pedro. O Pedro foi lá e matou ele. Ele achou que era o Pedro. Que ele tava tentando matar o Pedro. Só que o Pedro matou ele pelas costas. Ficou xingando a gente de cheater. E a gente tava achando que... A gente acha que ele voltou. Deslogou e voltou com hack pra poder zoar tudo. Foder tudo o jogo mesmo de uma vez. Vou tentar entrar nesse server hoje de novo. E tentar ver como é que tá. Se tiver bom, eu posto no grupo. É... Doutor Antibrasil. E no grupo da Cplay. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, clique com vocês. Que é um canal favorito do vídeo. Compartilha no seu sucesso se for possível. E esse cachorro filha da ponta não para de latir. Valeu galera. Aquele abraço. E fui! Até o próximo vídeo.